Música Rodovia de acesso às praias do litoral norte do estado, como Cidreira, Pinhal e Quintão, a ERS 040 estará renovada para o veraneio. O trabalho já começou. Eu acho que vai trazer benefício, que muita gente vai andar direto, não vai ter tranqueiro no verão, que no verão isso para tudo, né? Tranca a faixa, tranca aqui, tranca o pedágio, agora vai aliviar o fluxo até a via mão. Em novembro próximo, seus 83 quilômetros administrados pela empresa gaúcha de rodovias, EGR, terão sinalização atualizada, pavimentação restaurada e duplicação em 15 quilômetros, entre águas claras e terra de areia. São 22 milhões de reais que nós estamos investindo. Desses, 8 milhões já estão concluídos. Nós vamos ter aqui uma estrada mais segura, uma estrada com maior capacidade, fazendo com que a gente diminua não só os acidentes, mas também os congestionamentos que nós temos na estrada, principalmente durante o veraneio. As obras foram vistoriadas nesta quarta-feira pelo secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, e pelo presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto. Isso demonstra quão danosos eram os contratos que foram implementados há 15 anos atrás, dos pedágios privados, que não tinham previsão de investimento, cercavam as cidades e cobravam tarifas exorbitantes. Essa obra aqui é aguardada pela comunidade há pelo menos 15, 20 anos. A EGR é uma empresa que tem pouco mais de um ano e já está realizando esse importante investimento de ampliação da capacidade da 040. Nos próximos dias, será assinada a ordem de serviço para a construção de viaduto na ligação ERS 040 e ERS 118. Está também programada para 2015 a obra de pavimentação da ERS 118 até Itapuã. A gente está impressionado pela rapidez com que está se concretizando os nossos sonhos de segurança para a nossa região. A EGR está realizando em nove meses muito mais do que a empresa que administrava anteriormente a Godovia, a FERS. A EGR é uma empresa que está realizando em nove meses.